Olha o ordem aqui. Olha o ordem aqui, gente. Olha o ordem aqui. olha o ordem aqui. Alors, olha o ordem aqui. . Cata da de arras, asco pirão ativo Pirão ativo Anggurus é muito Muito bom. . . . Olha, não está a luz, Christopher. Olha isso! Você vê isso? Oh, está provavelmente a strife vai ficar. Não! Não, não está. Não, não está em direção do o strife, Christopher. Você tem isso no camera? . 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 O que é isso? É muito bom. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso melhor. Olha o que está em frente. O que é isso? Eu não sei. Vamos tentar ficar um pouco mais perto. É isso um avião? Eu não sei. Eu não sei. Não, não é uma espécie de flag. Não, não é uma espécie de paracleta? Não, não é uma espécie de flutuante. Todo mundo está escondendo. Eu não sei, isso parece estranho. Você não está vendo? O que é isso? A espécie de frente é tão grande para ser um plane. Oh, meu Deus! É uma espécie de flutuante. Sim, é uma espécie de flutuante. Olha! 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 Olha na foto! É uma espécie de flutuante. Não, é um aeroplane. É um... 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 Tchau, tchau. Tchau.